Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o meu pai. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar Scarlet da Caverna! Pois é, Sara. Olha só, gente. Lançou o jogo da Scarlet Hit na era das pedras da caverna, dos Flintstones. Gente, eu já tinha lançado antes, faz muito tempo. Eu acho que lançou agora pouco, cara. Porque, cara, olha ela aqui de Mulher das Cavernas. Como serão os desafios, hein? Vamos ver? Deixa um like, se vê, e se inscreve lá, então! Roda a vireta! Nossa, que jogo bonito! Por isso que demorou para baixar, hein? O que ela está fazendo? Olha só, ela tem uma pe... Tem uma pe... Aqui é o Bambanha... O Bambanha... Ah, não! Tic-Tac-O, vai! Primeiro passo, ele ensina, né, gente? O Bambanha... Vai... Cuidado, Bambanha... Cuidado, Bambanha... Eu vou tentar correr. E aí... E aí... Run away, so... Não é correr mesmo. Mas corre para onde, ué? Para de trás das pedras? Pujar... Ai, que lindo! E as luzes? Meu Deus, são... A mojilha, a mojilha! A da foto não é. Uau! Vai explodir? Vai explodir? Vá explodir! Que risada! Tô brincando, gente, eu não rio assim, tá? É, caro! Bicho, criança dos sapos. Gente, ela são sapos pulidos. Gente, você não fala isso não, tá? Gente, eu não posso falar isso com um gulidinho, não. Peraí, o que que a gente tem que fazer, cara? Click to enable... Ah, eu tava achando os passos. Aê, que louco que é isso? A gente vai pegar esse... O que que é isso? Hide Lismi. Vai, vai, segue os passos, segue os passos! Vai logo e escreveu a TV, cadê ela? Ah, pai, ela vai me ver, né? E eu não tô vendo ela. Tá ali! Ai, não, ela tá muito longe. Ah, ela saiu, vai, 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 vai. Pra botar nessa bolsa do Halloween. E agora? Nossa ideia, dentro da bolsa. Ah, é, pra ela não... Ah! Já, só isso? Aê, nossa, tá fácil demais. Porque as primeiras sempre fazem. Ih! Olha a casa dela, cara! Uau! Uau! Eita! Ai, ela escreveu tão doce de bambu. Ela tem medo de ir largado. Uau! Você é uma mulher da pedra, não é pra ter medo. Não! Uau! Nossa, que boa ideia! A gente já teve uma ótima ideia de fazer isso. O que que essa mosca vai fazer? Olha o tamanho dessa mosca. Pega no sangue dela. Olha lá, gato! Vai comer. Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Eu já tava tipo um pra baixo e um pra cima. Ah! 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 Nóis! Ah! 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 O que que a gente precisa fazer? Olha, ensinando os passos. Maravilha! É pra pegar o machado, cortar uma árvore. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. A Sarah tá ficando no jogo da professora das cavernas, hein? Pega o tronco de árvore e coloca onde? Ali? Onde é pra onde vem? Ai, tem que entrar na casa. Tem que pegar o que? Tem uma poção ali, ó. Que cor de mundo. Nossa, a Sarah. Let's find the fruit color. Uh! Pirulitinho, Sarah. Run! Oh! Oh! Que... Que legal, né? Ai, eu cheio de dados. A última. Vamos pra última, vai. Objetivo. Misty tem um plano para, na cabeça, cozinhar o livro. Ela vai cozinhar alguma coisa. É o quê? O livro de receita dela. A receita é alguma coisa. O que será que ela vai fazer pra comer? Ela vai cozinhar. Não, 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 não. Vou fazer isso. Ah, não. Ela pegou o livro errado. Tem um livro errado. Tem um livro errado. Então, talvez a gente tenha que trocar esse livro, hein? Tem que pegar a faca. A faca. Time to cut the book's cover. Hora de cortar o book. Vai lá. Vai lá. Vai lá no livro. Tá em cima do centro. Vai na porta principal. Onde é que fica a chaves? Ai, eu sei. Entra aí pela janela. Aí, ó. Maravilha. Vai, vai. Vai. Esse é o quarto dela. Nossa, que quarto. Não. Fechada. Boa, toma minha outra janela. Essa é essa. Vai, vai. Vai. Entra nessa janela. Aproveita que ela tá fora. Ai, meu Deus. Tomara que esteja aberta a porta. Vai, vai, vai. Calma. Isso. Pega, pega. Corta aí. Faz o que tá pedindo. Corta um... Clica. Ah, tá pedindo pra... Don't cut. Isso. Vai. Vai logo antes que ela venha. Tem que seguir o amarelo. O amarelo tá bom de... A língua. Vai logo antes que ela venha, hein. Eu acho que a gente vai pegar as coisas que tá no livro e colocar no outro. Vai ver logo o pirulito. Se a scary tick aparecer, o curro daqui deixou aí. Eita. Você precisa encontrar o stick. Deixa eu ver o que que tá pedindo aqui. Now. We need. Você precisa encontrar o quê? I stick. Algo pegajoso. Então... Material... O material pegajoso para... Swap. Para trocar... The cover. Agora, onde tá o material pegajoso? Ah, tu me falou. Vamos procurar cola. É cola. The glue is ground flow. Ah, no andar de baixo. Vou te ajudar a procurar a cola, tá? É cola. É cola. É cola. Ela tá aí. Ali. De cola. Agora tu tem que voltar para aquela janela. Aí. Eita. Sara. Ela perceber. Foi. Agora o outro. Bem. Complexa essa fase. Imagina as outras, hein, pessoal. Ah. Calma, Sara. Calma, Sara. Falta só lá em cima. Curir o pé. Ai, você tá aqui. Será que é pra correr agora? Por favor. Run. Run. Agora é só sair da casa. Ai, meu Deus. Socorro. Então tu entrou para dentro mais ainda da casa, menina. Não. Vai. Não deixa. Tudo bem. Agora ela vai começar a fazer a receita. Oh, lembrei do meu livro. Hum. Hum. Ela percebeu que não é um livro de receita. Ah, ficou careca. Ficou calvão. Eita. 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 Ae, pai. Tu é fera. Tá vendo? A gente consegue ir longe, viu? É. Então, pessoal. Esse foi o novo jogo da Esminha das Cavernas. E se vocês querem uma parte 2 da gente fazendo outras fases, vamos pedir like? Deixe like. E ai, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like. Dê o like. Dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. Tchau. Ressões. Tchau. Tchau.